Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu toda produzida, mais um vídeo que eu tô toda produzida, mas hoje a gente não tem tutorial de maquiagem Hoje a gente tem preparação de pele, a preparação de pele que eu vou fazer no meu Natal, no meu Ano Novo Com os produtos que eu vou usar também, né? Não é só as técnicas que eu vou usar Então eu vou mostrar pra vocês também os produtos que eu vou usar nessa preparação de pele Que eu vou usar na minha preparação de pele nesses dias de final de ano Antes da gente começar a falar do vídeo, eu quero dizer que nós temos cupom de desconto no Rede Natura Eu esqueci de falar isso ao longo do vídeo, tá? Então tem cupom no Rede Natura, tá tudo aqui no box de informações O link pro Rede Natura e o cupom de desconto Então entra lá, faz suas compras da Natura, no final da sua compra você coloca o cupomzinho lá de desconto E vamos embora pro tutorial de hoje que tá cheio de dica bacana Bom, vamos começar então com a hidratação do rosto, né? Toda a preparação de pele começa muito antes da maquiagem Eu vou usar o creme Nivea Soft, tá gente? Gente, eu vou usar na região dos olhos esse creminho aqui Muito bom, ele não é próprio pra isso Não gosto de fazer isso, né? Mas é o que a gente vai usar hoje, por quê? Meu creme da área dos olhos acabou E eu não tenho outro no momento E, gente, eu vou usar o Oil Control da MAC Esse daqui é pra pele oleosa, né? Mas, qual que é o negócio dele? Eu vou fazer uma misturinha com um iluminador líquido Pra ele já... pra eu já começar a ter uma radiância na minha pele E eu vou usar esse aqui, ó Que é o Primer Glow Ultra Radiance da Natura Aí eu só misturo os dois aqui, ó Se você tiver o BT Glow também dá pra usar o BT Glow que fica ótimo Ele, inclusive, faz o teu... vai fazer o teu... acho que eu exagerei no iluminador Tirou a coisa, eu exagerei Ele vai fazer, inclusive, o teu... a tua maquiagem dura mais, né? Porque o BT Glow é a prova d'água Aí a gente deixa esse creme absorver um pouquinho Eu... eu... não vou fazer muitas loucuras no meu Natal, né? Não vou ficar tantas horas maquiada Então, eu prefiro não passar primer Porque eu vou usar uma base que é uma base da minha confiança Eu não vou precisar usar... Ah, vocês entenderam, né? Não vou precisar usar primer e tal pra aumentar a duração da minha base Vamos direto pra base, então Peach Perfect da Too Faced A minha é na cor Nude Tem resenha dessa base aqui no canal Está linkado aqui em cima pra vocês Eu vou passar com a esponjinha É o jeito que eu mais gosto de passar base Se você não gosta de passar com a esponjinha Passe com o pincel Sem mistério nenhum Só tenha certeza Que você, ó Passou nas orelhas Pelo menos assim, né? Pra não ficar com aquele efeito máscara Nos cantinhos do nariz aqui Não esqueça de descer um pouquinho essa base Pro pescoço Ó, e não esquece de chegar bem pertinho da raiz do cabelo também, tá? Pra não ficar com esse efeito de máscara Eu não passo nas olheiras Isso eu já tenho falado em alguns vídeos, né, gente? Porque eu sei que a base não vai cobrir as minhas olheiras Então, pra não criar uma camada a mais Eu já evito passar a base, né? Porque senão é muita coisa ali nessa região É base, é corretivo, é pó Olha, gente Eu tô olhando ali Porque ali que tá o meu... O meu retorno Vocês tão vendo como a pele está luminosa? Tá maravilhosa essa pele Essa base tem uma cobertura média Assim, bem média... Média, média Não é uma base que tem uma cobertura muito alta, tá? E eu não quero cobertura alta No meu Natal, no meu Ano Novo Mas se você quer mais cobertura Use uma base de maior cobertura Vou misturar dois corretivos agora, gente O Born This Way E o Tarte Shape Tape O Born This Way na cor nude E o Tarte Shape Tape na cor light Mistura as duas cores Porque o Born This Way Eu acho que ele está exatamente do meu tom de pele E eu quero, talvez, dar uma iluminadinha Então, Born This Way O Tarte Shape Tape E é só espalhar com a esponjinha Essa esponjinha que eu tô usando, gente É a esponjinha da Rica Aquela mais tradicionalzinha, ó Bom, ó Vocês viram que sobrou bastante corretivo Esses dois corretivos rendem bastante Como esse corretivo não tá de uma cor tão destoada Do meu tom de pele Eu já venho meio que fazendo os pontos de iluminação aqui também, tá? Eu não gosto muito diferente Essa iluminação do rosto Do meu tom de pele Porque eu acho que fica muito artificial O que sobra do corretivo Eu já venho nesses pontos centrais do rosto Eu sempre espero secar um pouco tudo isso Quanto mais molhado tiver base e corretivo Mais pó a gente precisa usar E quanto mais pó a gente precisa usar Mais marcado vai ficar o nosso rosto, né? Mas as rugas vão ficar marcadas Mas, gente, é coisa de dois minutinhos, tá? Não precisa ficar esperando muito, não Pra selar eu vou usar o pó da Laura Mercier, tá? Aqui o pozinho da Laura Mercier Com a esponjinha Eu gosto de fazer a selagem com a esponjinha E sem usar muito produto Como eu tô com a minha pele bem oleosa, gente Eu vou ter que usar uma quantidade de pó um pouquinho generosa Pra realmente esse pó dar uma absorvida na minha oleosidade, tá? E eu gosto de dar batidinhas assim Pra garantir que o pó tá bem ali no lugar A região dos olhos eu ainda não passo Eu passo no rosto inteiro primeiro Normalmente, eu já falei isso em outros vídeos pra vocês Eu gosto de aplicar um pó com cor aqui embaixo, né? Na região da área das minhas olheiras Só que o que que aconteceu? Meu pó da MAC, o Select Sheer Ele ficou no carro, né? Não vou descer lá na garagem e tal Então eu vou passar o pó da Laura Mercier mesmo, tá? Então o que que a gente faz? Garante que não tem nenhuma... Nenhum vinco aqui Peguei um pouquinho de pó na esponja Venho primeiro na parte de cima E com o que sobrou na parte de baixo Não sei se vocês conseguem reparar Vamos chegar mais perto Como a minha olheira acaba voltando um pouco Quando eu tô com pó E quando eu tô com pó translúcido, né? E quando eu tô sem pó, sem nada, né? Não sei se é perceptível isso, gente Aqui, ó, com pó voltou um pouquinho da minha olheira E sem pó aqui tá tranquilinho Mas eu percebo isso, né? Talvez eu seja meio neurótica mesmo Mas não gosto de usar pó translúcido Nas minhas olheiras O pó tá aplicado Agora eu venho tirando o excesso Com um pincel fofo Só realmente varrendo bem o pó Com delicadeza, né? Pra você não arranhar a sua base ali de baixo E pele perfeita Sequinha Tudo no lugar Maravilhosa Eu tenho usado o contorno Muito mais Contorno barra bronzer Assim, eu não tenho feito um contorno Muito Pra afinar, sabe? Pra deixar magra Pra deixar... Sabe? Pra mudar muito O meu rosto Eu não tenho feito assim, tá? Eu tenho preferido esse contorno mais natural Mais relax Mais leve O que eu vou usar hoje? Eu vou usar o meu pó Meu dúo de contorno Eu vou usar meu dúo de contorno da Natura Esses dois bonitos aqui Maravilhosos Vou usar o tom mais escuro Pra fazer essa... Cara de saudável E sem muita regra, tá? Sem fazer muito chupadão aqui Porque eu não tenho gostado disso Eu faço, claro, a partir da raiz do cabelo E uma coisa que a gente tem que ter cuidado Puxa aqui um pouco pra raiz, tá? Depois do cabelo a gente resolve Pra não ficar mesmo essa divisão aqui do cabelo pra pele E eu já dou uma puxadinha como blush Depois a gente vai usar um topper aí Um blush topper E aqui em cima, de novo Pra não ficar essa divisão do cabelo E por quê? Quando a gente passa a base A gente tira todas as sombras do nosso rosto Só não esqueça Que a gente não pode deixar muito escuro, né? Porque senão também fica estranho Então só de levezinho aqui Aqui no queixo A mesma coisa Eu não pego produto, tá? Aqui no queixo Só com o que sobra no pincel Vem aqui, ó, também, tá? Ó Pra não ter essa divisão de nada aqui No nariz, gente Também sem produto, sem nada Só dou uma espremidinha Eu não gosto Não tenho gostado de fazer contorno no nariz, tá? Tenho visto muita polêmica, inclusive Sobre contorno no nariz Principalmente pras meninas morenas e negras, né? Tenho visto muita gente falando Da desnecessidade de se fazer contorno no nariz E mudar traços Portanto Sou super a favor de não se fazer contorno no nariz também Só dou essa escurecida aqui Pra realmente devolver a sombra Mas como eu falei Não pra devolver Não pra mudar a forma, tá? Bora pro iluminador, então? Opal da Beca Já falei da minha coleção de iluminadores da Beca Tá linkado aqui pra vocês Olha Que belíssimo E Eu junto com esse bronzer aqui Tá, ó E aqui em cima Eu já trago também Eu não trago Aqui na sobrancelha, tá? Não gosto Eu trago aqui, ó Por baixo da sobrancelha Nariz Pouquinho no nariz Só o que sobrou no pincel, ó Aplicado todos os produtos em pó Eu venho com o Fix Plus da MAC Esse daqui eu coloquei pigmento nele Pra ele ficar brilhante Eu não fiz minha sobrancelha ainda, gente Mas já vamos passar o Fix Vamos esperar secar E daqui a pouco eu volto com a make toda pronta Gente, voltei com a make pronta Mas no meio do caminho eu esqueci que eu tinha programado De passar um outro iluminador meio blush Que é esse daqui da MAC, ó Aquele que eu já fiz resenha pra vocês Que eu vou deixar linkado aqui Esse maravilhoso, olha Esse da coleção de Natal desse ano, tá? Quero passar ele Eu vou usar o pincel da MACRILAN O A29 Esse daqui fofuchinho Não como um iluminador Eu vou passar como um blush Claro que eu vou trazer aqui Pro iluminador também Mas pra... Vamos chegar mais perto? Mas pra dar uma coradinha, sabe? E depois eu só trago ele aqui Pra fazer um... Um tudo, olha O que você achou? Ficou bom? Na câmera? Eu acho que não sei se tá dando pra ver Não tá pegando tanto rosa aqui na minha bochecha Mas ele tá bem rosa Agora sim nós acabamos essa preparação de pele Com tudo, né? Base, contorno, corretivo, pó E é isso, meus amores Essa vai ser a preparação de pele Que eu vou fazer no meu Natal No meu Ano Novo Esses produtos São os produtos que eu vou usar Que são meus produtos de confiança E eu espero que vocês tenham gostado Dessa preparação de pele Que eu preparei com o maior carinho pra vocês Se inscreve no meu canal Se você ainda não é inscrito, meu amor Muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau